. . . A CIDADE NO BRASIL 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 E eu mando afro no beat Eu travei na minha dicção Ia dizer até trafodite A diferença é que eu sou coitavosa Então é quase igual Júlia no beat Então pega a minha mão qual a visão Por eu sentir baloncura onde anda Suas referências são sempre de mano A minha é de Nadia e Luana Até porque se eu tô nesse mic Não é por hobby, não é por like É porque eu sei que tem gente olhando E pra essa vida é representatividade Pode ir da hora Ou é que eu sem ironia Vão entrar na brincadeira Cê está em demagogia Porque isso é bota um pouco A pura democracia Sabe qual que é a diferença Nem mesmo o olho de olhos Veria que cê ganharia Eu respeitei sua vez Porque você não fez a mesma fita Que o Vitoras fez Mas não tem problema porque mano Eu não rimo há poucos meses Pode falar o que quiser Você que tem razão Porque a razão é sempre do freguês Eu vou te dar uma aula de sentidos Enquanto eu faço um frio São quatro sentidos Cê tem a outra audição E aprende a ouvir Pois nessa eu aprendi com a visão Como que eu não quero ser MC E quando eu faço a rima Não é apenas Zé Pai eles ouvem e sentem Ouvem e sentem Cês sabem que eu improviso Agora eu descobri Qual que é o meu sexto sentido Porque na vida louca A loucura é só detalhe Cada visão também tem audição E meu sexto sentido Eu chamei de freestyle Ei, 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 ei Sexto sentido Lembro que eu tinha um caminho Até que na minha trajetória Eu criei seis E hoje eu aprendi Como que ser uma sábia E por isso eu abri Mais de seis caminhos Pro seis Ela tem seis caminhos na vida Olha só mais que perspectiva Vai pra sua vique Agora bom moço O Paquistão não vai pra essa mina Abre seis caminhos Mas você seja inteligente Se não seis caminhos São seis perdições De maneiras diferentes De maneiras diferentes Perdições dependem do ponto de vista Pra um zero a perdição Eu acreditar no meu tom da rima Hoje eu inspiro Mano e Mina Quando eu piso aqui em cima Igual eu penso Nua cabeça de MC Que fala mas pouco explica Poco explica Porque você não explicou direito Pra ele absorver Se você não passar a mensagem A obrigação é passar em você Por isso que eu faço diferente Sou Patrick em conteúdo Sabe qual que é a diferença É muita ganância Tô pronto pra conquistar o mundo É 3, 2, 1 Vitolas para a próxima fase Muito, muito, muito barulho pra Nini Família Obrigado.